Bom, galera, no vídeo passado eu dei uma dicasinha um pouco mais detalhada do carro do Mazinha, mas a gente não vai pra lá ainda, a gente vai voltar um pouquinho ainda pro caminho. Quando você pensa ali no Mazda, nas séries, no iRacing, você vai transformar sua carteira em um objetivo, né? Você tem lá a carteira que você quer evoluir, você tem o iRacing que você quer evoluir. O iRacing, galera, nada mais é do que ter um nível dentro do simulador. Então, quanto maior o teu iRacing, maior vai ser o teu nível dentro do simulador, maior vai ser o nível das pessoas que você vai enfrentar dentro do simulador. Esses números eu não vou falar agora, o objetivo não é falar nessa série, tem vídeos falando sobre isso, eu vou tentar botar aqui no card. Se eu não conseguir botar no card, depois eu faço um videozinho resumido sobre tudo isso, sobre carteiras, beleza? Mas, voltando, o Mazinha ali você vai traçar seus objetivos. Então, a primeira coisa que eu digo logo de cara, esqueçam números. Esqueçam completamente os números. Ah, Luizinho, mas eu quero chegar logo na carteira A porque eu quero andar de GT3. Esquece isso. Ah, Luizinho, mas eu quero ter um iRacing alto porque eu quero andar com a galera mais rápida. Esquece isso. Foca, galera, antes de mais nada em aprender, né? É o básico ali e o fundamental do Mazda, principalmente para quem está iniciando, quem nunca teve contato com o carro real, quem nunca teve contato simulador, quem está tendo contato pela primeira vez ali no iRacing, quem está ainda aprendendo os detalhes de pilotagem, não vale a pena você focar em números, né? Muita gente acha que, ah, não, chegar na carteira A, ter o iRacing alto significa que eu sei pilotar demais. Não. Ter carteira A, ter carteira alta e ter o iRacing alto significa que você pode disputar com pessoas com nível maior e aqui dali vai te trazer outros problemas, né? Às vezes você acha que disputar com os caras mais rápidos, com caras melhores, você vai simplesmente ter corridas melhores. Não é necessariamente nesse fator. Você disputar com pessoas mais rápidas e ter uma carteira mais alta vai te trazer uma responsabilidade maior, né? Vai te trazer uma consequência maior dentro da pista. Você vai precisar saber o que você está fazendo, você vai ter que saber disputar, você vai ter que estar mais rápido, você vai ter que treinar mais para a corrida, você vai ter que tomar cuidado nas batidas para não perder tanta pontuação, você vai ter que tomar cuidado nas batidas para não perder carteira. Então, desfoquem isso, certo? Esqueçam completamente a questão de pontuação para quem está iniciando. O que é que eu tenho que focar então, Luiz? Isso não é para evoluir minha pontuação, o que é que eu vou fazer? Cara, foca em aprender e se divertir, né? Nesse momento inicial, eu acho que o principal aí é você entender como é que funciona o simulador, entender como é que o carro se comporta na pista, entender o que você pode fazer. Eu posso frear lá dentro, eu posso fazer uma curva lado a lado com o cara, eu posso confiar que aquele cara atrás não vai frear lá na frente e me arregaçar, né? Aprender que no simulador existe um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que você não está correndo risco de vida, nem tomando os prejuízos ali financeiros, né? Em cada batida. Nem com gasolina, nem outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, isso traz um relaxamento na segurança, né? E na forma de pilotar de todo mundo. Então, o cara vai colocar do seu lado sem medo de bater, vai colocar do seu lado, às vezes, sem medo de arriscar. Então, para você ter resultados positivos, você precisa estar ciente disso e tomar medidas preventivas quanto a isso, né? Então, o cara vem lá atrás, o cara vai frear no Deus me livre. Adianta eu tentar fazer a curva com aquele cara freando no Deus me livre? Não! Vamos entender, vamos ter essa percepção e deixar o cara ir, né? Ou passar direto na curva e eu fazer a curva aqui por dentro quando eu estou na minha de boa. Então, é importante você aprender muito isso. Muita gente fala no Madinha que, poxa, primeira categoria, nível baixo, o pessoal, todo mundo bate. Mas, galera, pelo menos 80% ou mais dos acidentes são evitáveis. Se você tiver uma percepção, se você entender que aquilo dali vai acontecer, se você conseguir prever o acidente, você consegue evitá-lo, certo? Se você souber como evitar. Então, foquem nisso. Foquem em melhorar o seu estilo de pilotagem, melhorar a velocidade, aprender a ultrapassar, aprender a defender, aprender a ler técnicas defensivas, né? Pilotagem defensiva, certo? Para poder você evoluir. E quando você subir realmente seu nível, você já está expert em isso. E a gente vai dar dicas para você sobre isso, né? Então, a ideia desse vídeo, a ideia dessa série é justamente isso. Te trazer essa evolução gradual. Simbora!